E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. O tempo vai melhorando dia a dia. Ainda há infiltração marítima. As nuvens e umidade que estão no mar chegam até o litoral, sobem até a serra de vez em quando. E a concentração de umidade na serra do mar e nas praias, principalmente, onde a serra avança em direção ao mar, situação de instabilidade pode acontecer a qualquer momento. De qualquer forma, hoje períodos de sol mais completos do que ontem e elevação da temperatura ainda contida pelos ventos que são frios. 21 graus a máxima prevista para o litoral. Na capital, ainda com ventos um pouco frios, mas mais sol do que no litoral, 22 graus. No interior, variando dos 28 aos 30 graus, lá em cima no noroeste, onde fica muito seco. E as temperaturas por todo o estado de São Paulo subindo dia a dia e o clima ficando mais seco. Um abraço a todos! O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo Obrigado.